Como no antigo Egito, os símbolos eram utilizados até para agradar os deuses, porque se você queria uma boa colheita, então você usava símbolos de colheita. E também na Índia encontramos símbolos que representam o povo, deuses, tudo tem símbolo. Encontramos na antiga China os clãs que utilizavam bandeiras para representar a ideologia deles, o líder deles. E geralmente essa bandeira que era usada na antiga China, ela tinha símbolos de animais, eram tigre, leões e etc. Inclusive os símbolos dos chineses são tigres, então são os tigres asiáticos. E os símbolos estão em todos os lugares. Nós não sabemos a origem dos símbolos como bandeira, mas nós sabemos que os países que mais utilizaram foram a China, com seus clãs, o Japão, consequentemente o Egito. E esses símbolos representam a alma, a alma do povo. A alma do povo paraibano, será que ela está sendo bem representada por essa bandeira que está? Será que a nossa riqueza, o nosso povo, o nosso pensamento, a nossa ideologia está sendo bem representada por essa bandeira preta e vermelha com o nome negro? Ou será que nós não temos coragem de tentarmos mudar aquilo que nós achamos que está meio errado? Essa bandeira da Paraíba não foi escolhida legitimamente. Ela foi feita a toque de caixa, ela foi rejeitada pelo substituto do presidente João Pessoa, Álvaro de Carvalho, mas a Assembleia Legislativa fez uma manobra jurídica e conseguiu colocar a nova bandeira, até como se fosse uma bajulação ao presidente João Pessoa e ao Partido Liberal, que a cor do Partido Liberal é a cor vermelha. Então você veja por você mesmo, nós temos uma bandeira que não nos representa, temos uma bandeira que não foi legitimamente colocada, ela não foi o povo paraibano que a colocou, foi alguns políticos, amigos do presidente João Pessoa. Temos uma bandeira que não representa um povo, representa uma pessoa, uma situação, uma bandeira extremamente negativista, ela é uma bandeira quadrada, antiga, ou seja, quadrada no sentido que ela não traz luz, ela não traz nada de alegria, ela só traz lembranças ruins. Será que na Paraíba só tem coisa ruim para nós mostrarmos? Será que na Paraíba só tem fatos tristes, como os de João Pessoa? E será que João Pessoa foi um herói de verdade? Vamos ver se ele foi um herói de verdade, porque geralmente algumas pessoas dizem que Lampião foi um herói também, e nós sabemos que Lampião foi um bandido da pior espécie que existe, que matou centenas de pessoas em suas excursões pelo interior do Nordeste. João Pessoa, o heroísmo de João Pessoa, ele é contestado. Sim, é contestado, porque João Pessoa em dois anos, em dois anos, ele colocou a Paraíba de cabeça para baixo. Em dois anos, ele aumentou em 500% os impostos, abriu guerra contra a princesa, invadiu Teixeira, Tavares, em várias outras cidades, mandou surrar, e temos também telegramas onde João Pessoa manda executar algumas famílias do interior do estado. Comprou caminhões e mais caminhões de dinamites para explodir os seus desafetos políticos, e investiu muito dinheiro, o dinheiro que ele tinha ganhado com os impostos altos, que ele tinha aumentado, porque ele ficou apelidado como João da Porteira, porque de 20 em 20 quilômetros colocou a porteira cobrando impostos, e esse dinheiro que ele arrecadou com impostos, ele só pagou em dia uma vez, o funcionalismo. No resto, esse dinheiro desapareceu. O seu primo, o Pessoa de Queiroz, acusa de uma pessoa veementemente em carta, e o Pessoa teria superfaturado produtos e teria enriquecido um enriquecimento em dois anos, além das centenas e centenas de mortes. E o Pessoa mandava assaltar presos para que esses presos matassem os seus desafetos políticos. Surraram pessoas, primos, parentes, daqueles que eles acreditavam que eram desafetos. Não precisava nem ser o que eles acreditavam ser desafetos. Agora vejam, senhores, isso é heroísmo? João Pessoa morreu pela Paraíba? Não, João Pessoa morreu por causa própria, porque ele foi colocar o diário sexual de Anaíbe Beris no jornal União. Ele expôs a vida íntima de João Dantas e Anaíbe Beris ao público. Então era uma pendenga particular entre ele e João Dantas. Então João Pessoa não morreu pela causa pátria, ele não morreu pela Paraíba, ele morreu por pendengas particulares e pessoais. Agora me diga uma coisa, ele é um herói por isso? Quando João Pessoa morreu, dizem em alguns livros que ele teria visitado a cantora lírica, que era um caso dele, e que ele tinha morrido também com o diamante que tinha comprado para ela no bolso. Bem, questão de pendengas à parte, não encontramos na vida de João Pessoa nenhum ato heróico. Nenhum gatinho que ele salvou da árvore nós encontramos. Encontramos um político seco por dinheiro, que queria dinheiro por tudo, e encontramos um político que os seus principais inimigos eram a sua família, seus primos, parentes, que tentou matar seu pai duas vezes. E este é um herói? João Pessoa é um herói? O que foi que ele fez para merecer esse título de herói? Ser um político parente de um ex-presidente da república. Foi isso. Bajulação. A nossa bandeira é fruto de bajulação política. Mas os paraibanos, muitos deles são tão acomodados, que não se acordaram para isso. Alguns deles sabem disso e ficaram calados. E outros não sabem ainda esse caso. Veja toda a história no http www.movimentobandeiraviva.blogspot.com Ou você coloca no Google Movimento Bandeira Viva, então aparece, você vai encontrar documentações, fotos, reportagens, e tudo mais falando sobre esse caso. Vamos nos acordar e vamos pensar em mudar essa bandeira. Não é coisa muito difícil, não. Não é difícil. Vai gastar muito. Você sabe quanto é que se gasta no São João? Você sabe quanto é que se gasta no Carnaval, pelo Estado? Talvez custaria bem menos para nós mudarmos essa bandeira que tanto nos defama, nos leva a luto, nega constantemente. A bandeira da Paraíba, ela mais parece uma mortalha balançada pelo vento. Balançada pelo vento. Só tem coisas podres do passado, não tem nada vivo. Então fica esse recado para você do Movimento Bandeira Viva. Pense bem, preste bem atenção, nós estamos fora do coronelismo. Aquela época do coronelismo passou, mas alguns ainda querem serem coronel do saber. Não só eu posso decidir, só uma pessoa que é um super historiador pode saber a história. Não, o Paraíba, ele tem cabeça, ele pode pensar. Ele muitas vezes não tem informação. Então fique com essa informação e pense por você mesmo. Visite o nosso site e veja se realmente essa bandeira ela representa a tua vida ou só representa a vida de um político passado que deveria ter uma rua, uma praça, mas não o nome da capital e não a bandeira. Obrigado.